A terceira turma do STJ decidiu que cabe lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel, quando a multa contratual prevê valor menor que o aluguel. No caso analisado, os recorrentes compraram um apartamento na planta e o contrato previa multa para o caso de atraso por parte da construtora. Como o imóvel foi entregue quase três anos após o prazo do contrato, eles propuseram a ação apenas com pedido de reparação de danos materiais, mas não pleitearam o pagamento da penalidade contratual. Antes da sentença, o processo foi suspenso em virtude da afetação da matéria pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos, tema 970, no qual ficou definido que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adiplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. O juízo de primeira instância entendeu que, havendo cláusula de multa por atraso, os compradores deveriam ter exigido o pagamento em vez de ajuizar a ação com um pedido de lucros cessantes mais vantajoso, mas não previsto no contrato. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No Recurso Especial, os proprietários sustentaram que não houve a correta interpretação do dispositivo mencionado, especialmente diante da tese fixada no tema 970. No STJ, a terceira turma deu provimento ao Recurso Especial para reconhecer a possibilidade de cobrança dos lucros cessantes. O relator, ministro Ricardo Vilas Bosco Eva, pontuou que a jurisprudência do Tribunal entende que a melhor compreensão do tema 970 permite a acumulação da cláusula penal com lucros cessantes para se obter a complementação da indenização, quando, em se tratando de cláusula penal moratória, o valor da indenização previsto não se adeque ao valor esperado dos locativos. Legenda Adriana Zanotto